Eu comi uma minhoca, continua agavando! Mano, você tá fazendo o que, velho? Que você tá olhando e não tá ajudando? Pega o baú agora e leva lá pro barco, tem que botar dentro do barco. Bora, porra, bora! Você tá vomitando? Cara, eu tô vomitando, eu tô vomitando! Eu tô chapado, o que que é isso, velho? Eu vou lanchear aqui a ilha pra pegar água e comer. Mano, se pá que você cai... Eu tô chapado, caralho! Se pá que você caiu na água, por isso você tá meio ruim, velho! Você comeu minhoca, porra! Eu comi minhoca, como é que eu como? Ai, ai, ai! Comi, comi! Beleza, é ótimo!